Fala galera, Nelson Youssef aqui, mais uma vez um carne e osso e hoje eu tô aqui pra falar de um perfume como vocês viram aí no título, hoje ele sai do armário, tá certo? Quer saber que perfume que é? Eu vou falar pra você, mas só depois da vinheta. É isso aí galera, antes desse perfume, eu tô aqui com... Chegou um perfume aqui pra mim, do Atelier, Atelier Segal e Baruti. Um perfume que, pelo que eu vi aqui, é uma... Uma perfumaria de nicho. Perfumes bons, muito bons. A apresentação deles já ganha, né? Logo de cara. Olha só, natural, tudo feito natural. O que me surpreendeu também foi o tanto de... De decantes que eles mandam, olha. E amostras de fragrâncias, pra você testar o seu olfato, pra você ficar mais apurado. Mas... Esse é pra um outro vídeo, tá? Agora a gente vai falar um pouco desse que vai sair do armário hoje. Muito bom, viu? Eu indico esse aqui. Esse aqui é o Brooksfield. Do Atelier Segal e Baruti. Sensacional. É isso aí pessoal. Hoje eu quero falar de um perfume que é um perfume sedutor, elegante. Um perfume aí que não é pra molecada, tá certo? É um perfume aí, acho que você que tem os 25 aí pra cima vai curtir. Ele é um perfume meia estação ali, mas eu acredito que dá pra usar até uns 28 graus, dá pra usar. É uma fragrância atemporal moderna, tá? Eu vou estar lendo aqui pra vocês, pra vocês entenderem. É uma fragrância atemporal moderna sensual. Ela revela masculinidade e autência. Olha só. A fragrância abre com uma mistura. Vibrante de toranja, coentro, manjericão. No coração, um toque refinado e quente. De cardamomo, gengibre, porfim. Um rastro sensual e profundo. De tabaco e âmbar. E finaliza com madeira de cedro. Mas eu vou estar falando mais pra frente, eu vou estar falando mais sobre essas notas. Tá certo? Você já viu aí que perfume que é? Eu estou falando desse cara aqui, ó. Doce Gabana The One. E hoje ele vai sair do armário, ó. Pra você que não sabe, quando você vê esse título aí, ele vai sair do armário, é porque eu ofereci, né? E ninguém quis comprar, infelizmente. Aqui é um canal de vendas, tá? Você que quiser comprar algum perfume, como esse aqui. É só você entrar nesse Instagram aqui, ó. E me chamar e pedir o seu perfume. Se eu tiver o seu perfume, eu mando ele pra você, tá certo? Eu vou estar abrindo aqui agora. Tá certo? Vou estar abrindo aqui agora o o Doce Gabana The One. Esse aqui é o EDT, tá? Deixar o plastiquinho aqui. Galera, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like. Deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal, tá certo? Olha só. Que legal. Doce Gabana Selinho Adipac Tudo certinho. Olha aí. Esse aqui é o cara que hoje saiu do armário. Por que eu falo que ele saiu do armário? Esse é um perfume, pessoal, que eu confesso que eu não gostava, tá? Eu não gostava e ainda não gosto muito. Tá? Mas já tô mudando a minha opinião. aquela coisa da gente sentir um perfume assim uma vez só e já falar não gostei é completamente errada, é completamente fora de fora de questão, né? E eu vou estar lendo de novo aqui, ó, as notas dele. Olha só. As notas de cabeça é, as notas de saída, toranja, coentro e manjericão. Bacana, né? Olha agora as notas de coração. As notas de coração é cardamomo e gengibre. Agora eu vou estar falando as notas de base, as notas de fundo. Olha só. Tabaco, âmbar e madeira de cedro. Imagina como não gostar de um perfume que abre com toranja, manjericão e especiarias, né? Ele é um amadeirado especiado. Ele é um perfume de 2008. 2008. Tá? Inclusive, eu tenho um amigo, eu tenho um amigasso, um irmão, praticamente, que ele morou na Irlanda muitos anos, acho que cinco anos, muitos anos. Acho que foi isso, cinco anos. E esse perfume, o perfume dele é assinatura. Assinatura, não troca, é só esse aqui. E ele falou, cara, como que você não gosta? O perfume é sensacional e você tem e tal. E eu falei, não, ele vai sair do armário. Por isso o título, ele hoje saiu do armário. Tá? Já já vou estar borrifando e falando mais dele. Esse perfume, ele foi criado pelo perfumista Olivier Poudy, que eu não sei se ele ainda é, né, mas ele, ele era, acho que ele é ainda, atual da Chanel. você imagina, cara, é monstro, né, na perfumaria. Pra vocês terem ideia, é um dos que criou aí, Valentino, o primeiro Dior Homi, né, e La Viebelle, por exemplo, Invictus, como não ser bom, né, como não ser bom. Agora eu vou estar borrifando aqui um pouco. É um perfume que eu não tinha reparado, eu não tinha reparado que é o gengibre essa picância. Às vezes a gente não entende, né, a a nota de coentro, a nota de coentro na na perfumaria, ela é a erva, né, ela é, não é o tempero, ela é a erva mesmo. A o âmbar e o e o tabaco dão essa coisa mais 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 envolvente, mas o gengibre é impressionante. Eu acho que o gengibre, o gengibre e o coentro aqui é o que é claro, o, como nos perfumes que tem couro, aqui o tabaco ele, ele fica, né, ele envolve, né, ele deixa aquela coisa com a madeira de cedro, mas o que dá a picância é o gengibre. Sensacional. Sensacional e eu acho que eu, eu mudei a minha opinião sobre esse cara aqui, ó. aquela mania de querer, é, aquela mania de usar perfume wood-wood, é, perfumes fortes, interlude man, você acaba achando que todos os perfumes são fracos, mas na realidade não é, é a proposta diferente, são perfumes diferentes, ocasiões diferentes, sensacional. É isso aí, pessoal, hoje ele saiu do armário e eu vou ficando por aqui, eu sou o Nelson Youssef, se você quiser comprar algum perfume igual esse aqui, igual esse perfume ou esse, tá, eu vou estar deixando no Instagram esses preços aí pra você, preços de outros perfumes, tá certo? Nelson Youssef, te vejo no próximo vídeo, Doce Gabana, partiu. Como que eu não gostava disso? Perfumaço. perfumaço. Perfumaço.